Olá pessoal, a todos que acompanham o nosso canal, aquele grande abraço Graças a Deus mais um dia, mais um vídeo e hoje tem novidade aqui Novidade qual é? Vou levar aqui a bezerrada para o leilão Hoje, vamos ver o que dá aqui, se dá bons negócios Se der bom negócio a gente fecha né Lembrando aí que o preço do gado não está naquela alta que estava O bezerro estava mais estável, agora deu uma quebrada também E é isso, mas é assim que a gente tem que trabalhar de acordo com o mercado A gente pode fazer muita coisa da porteira para dentro Melhorar o que tem que melhorar, correr atrás do que tem que correr atrás Mas da porteira para fora, infelizmente, se chegar a hora de precisar vender, tem que vender E vamos que vamos, convido vocês aí a acompanhar nosso vídeo Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seu like Lembrando pessoal, que eu deixo agora fracionado aqui no vídeo Só aí na descrição, se você quer ouvir algum assunto específico do que eu estou falando aqui Tem as separações aí dos vídeos dentro da descrição É só clicar na setinha para baixo Talvez você não está com tempo de assistir o vídeo todo Já economiza seu tempo aí E é a gente tentando ajudar você Da melhor forma possível Não perder tempo para ninguém E vamos que vamos Aqui pessoal, agora vai ser Fazer a transferência aqui Na verdade o meu gato está indo de carona aqui pessoal Aproveitar Um pouquinho dos amigos aí do Johnny E do Douglas Desde já queria agradecer eles aí Fazer a parceria aqui A meia carga vai ser deles E a meia carga é a bezerra nossa Vou carregar e partir para lá Vamos ver o que Deus prepara para nós E aí pessoal, repara que o preço já não está nem perto do que nós pensamos Que nós pensamos em dois pontos, dois e cem Esse é o lote do Johnny Daqui a pouco eu entro o meu lote na pista ali Mas não estou contente não Não está vendendo nada Nada, nada E agora esse é o meu lote Tive que baixar o pedido aí Pedir 1.900 para ver se dá Mas vamos ver Não sei não Vamos ver se dá e fecha Aí pessoal, os bezerros foram negociados a 2.300 Bem mais baixos que eu queria Mas foi embora Entendi e vamos para frente Segue o jogo Então pessoal, queria explicar para vocês aí Rápido, né E bem objetivo também Tive que vender Dois motivos Um foi o motivo aí do De eu não ter pasto Não tem mais pasto O pasto zerou E o outro Porque a gente também precisa honrar com alguns compromissos Todo mundo sabe aí Do canal que eu estava segurando Para fazer essa venda mais para frente Confiando numa melhora e não veio Essa melhora não aconteceu Mas é assim, né O tempo vai passando E os compromissos vão chegando Não vendi tudo Deixei duas Vendi só seis fêmeas E dois machos As duas fêmeas vou estar levando para lá E segue o jogo É assim que a banda toca Tá certo, pessoal? Então tá aí Vendido as fêmeas a 1.750 250 250 a menos do que eu pensei E os machos a 2.300 Os machos até que foi mais ou menos Beleza, meu povo? É aqui Nós mostra a realidade mesmo Quando dá certo nós fala Quando dá errado Temos que falar para vocês também Tá certo? Muito obrigado pela presença de todos Quem não for inscrito em nosso canal Se inscreva Faça parte dos nossos amigos E não se esqueça Pecuária é assim Da porteira para fora Fica muito difícil da gente controlar A gente tem que controlar E dar a porteira para dentro Tá certo? Um grande abraço a todos E fiquem todos com Deus Valeu!